Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero estar comentando com vocês sobre por que existem tantas traduções bíblicas. Eu já gravei um vídeo sobre esse assunto no passado, mas me veio um estalo aqui depois do vídeo anterior que eu gravei sobre as mil e uma traduções bíblicas. E eu quero compartilhar algumas ideias, alguns devaneios, então peço que você me acompanhe até o final caso não me conheça. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um curso de teologia, um curso livre de teologia, 86 matérias, para um pagamento único, valor super acessível. Vamos a mais este vídeo. Esqueci de pedir para você se inscrever, então se inscreve. E analisando devaneios meus que eu tenho sobre traduções bíblicas e entre outras coisas, alguém pode se perguntar, então, você acha que deveria existir algum sistema que controle as traduções bíblicas? Na verdade não, na verdade não. Eu não defendo que deva existir um órgão religioso que controle o que deve ser publicado ou não dentro de tradução bíblica. O texto hebraico está aí, o texto grego está aí, traduz quem quiser. E o uso vai se dar pelo tempo. Então, eu mesmo, tem traduções que eu não acredito que vão vingar, que podem vingar e daqui a 50 anos ser uma tradução clássica, que será uma tradução clássica no contexto brasileiro. Daqui a 20 anos, o tempo passa rápido. E quem sou eu para dizer o futuro? Então, o que acontece? A minha questão é, por exemplo, o público brasileiro hoje já tem muitas traduções, das quais boas traduções, traduções confiáveis, mesmo com as falhas de cada tradutor, mesmo com a limitação teológica, limitação linguística, ou às vezes até o interesse que a pessoa tem ali, nós já temos traduções confiáveis, mas elas são traduções confiáveis. Que traduções são essas? Eu já mencionei no vídeo anterior, mas eu retomarei a mencionar. Almeida Corrigida Fiel, Bíblia de Jerusalém, tradução ecumênica, não gosto tanto, NVI, não gosto tanto, a Revista Corrigida, Almeida Atualizada, talvez a NVT, a ecumênica, peregrino, qual outras traduções que são confiáveis, assim, que eu poderia mencionar aqui. Eu tenho a Bíblia Pastoral, que é muito utilizada no meio católico. O meio católico é Pastoral, Ave Maria, Tebe e Bíblia de Jerusalém, das quais a Bíblia de Jerusalém é a mais confiável, na minha opinião. Tem a melhor tradução e é a mais confiável. E você tem a do peregrino também, mas essa eu não tenho. Então, são as traduções que ocupam o espaço católico. Você pode confiar com certa certeza. A Ave Maria tem uma certa influência no latim. A do peregrino, ela é baseada no original hebraico e grego. A Bíblia de Jerusalém, eu tenho certeza que é baseada no original grego e hebraico. A Tebe também é baseada no original grego e hebraico, só que elas têm uma tradução mais dinâmica. Os católicos optam por uma tradução mais dinâmica. E tem alguns acertos bem relevantes. Mas a melhor, na minha opinião, é a Bíblia de Jerusalém ainda. Das que eu conheço. Não no meio protestante, a melhor de todas as traduções, até inclusive em língua portuguesa, é o meio da Corrigida Fiel. Sem sombra de dúvidas. Mas você tem boas traduções, que elas cumprem bem o papel, como a Revista Corrigida, a própria... Eu não gosto da linguagem da Almeida Atualizada, mas a Almeida Atualizada, a NVI, que também tem acertos. E assim, são traduções confiáveis. Você pode adquirir qualquer uma delas com plena certeza que você está adquirindo uma boa tradução. E que, para melhorar, é só estudando o grego e hebraico, que é o meu convite a este canal. Então, se inscreve aí, acompanhe os vídeos e veja os vídeos mais antigos que eu falo sobre isso. Mas, existem milhares de traduções, centenas de traduções em língua portuguesa. E graças a Deus isso ocorre. E vai continuar existindo. E vão continuar fazendo milhares de traduções também. Isso vai confundir o leitor, o estudante, o iniciante. A pessoa que decide começar os seus estudos, isso vai confundir bastante. Porém, é melhor do que se você tiver um órgão que proíbe a tradução bíblica. Por que eu digo isso? O protestantismo, no começo, quando ele começou a fazer suas traduções, surge o movimento protestante com o Lutero. Lutero faz sua tradução, depois William Tindelho faz a tradução dele. William Tindelho morreu por causa disso. Tindelho morreu por causa de fazer a própria tradução do inglês, do hebraico e grego para o inglês. Ele foi morto por causa disso, por Henrique VIII. O sacerdote, o bispo católico da época dele, comprava as edições inteiras da bíblia dele e queimava em praça pública. Entendeu? Então, eu sou contra essa mentalidade de que tenha que haver alguém controlando alguma coisa, seja político, seja religioso. Imagine, chegar na minha igreja, hoje para mim e falar assim, você só pode utilizar essa tradução. Bom, é um erro. É um erro, por quê? Você vai comprar os acertos nessa tradução, mas você também vai comprar os erros dela. Assim, por exemplo, quando eu indico ao meio da corrigida fiel para vocês como a melhor tradução em língua portuguesa, você compra os acertos dela, mas você também compra os erros dela. Mas, tipo, eu tento informar isso para você. Porque toda tradução em língua portuguesa tem uma falha, mas são confiáveis em um aspecto de que você pode ler com tranquilidade. É claro que para um estudo mais específico, nada melhor do que o grego, nada melhor do que o hebraico, nada melhor do que mais conhecimento exegético e teológico, se possível. Mas, para uma leitura básica, você está lendo a palavra de Deus. Você está lendo uma tradução que contém a palavra de Deus ali. Seja com a limitação, que é impossível traduzir de uma língua para outra 100%, todos os conceitos, todas as abordagens. Para conhecer, melhora mais profundamente só com muito estudo a partir do grego, do hebraico, conhecimento histórico, cultural, que você adquire através de estudos, através de comentários. Tem o comentário histórico e cultural, comentários bons como o da editora Cultura Cristã, e assim segue. Então, fica a minha observação. Então, eu sou contra isso. E, por causa disso, os protestantes começaram a lançar suas traduções. Por exemplo, a língua portuguesa ficou... A reforma começou em 1522, 1520, 1517, alguma coisa assim. Mais ou menos foi essa data. A língua portuguesa só foi ter uma tradução em 1681, completa. Que é a tradução do João Ferreira de Almeida. 1681, Novo Testamento, e 1691, completa. Praticamente 200 anos, 200 anos, sem uma tradução em língua portuguesa. E essa tradução ficou sem revisão por praticamente 100 anos. E aí, depois, os católicos perceberam que impediram a tradução. Era burrice. Então, eles começaram a inundar o mundo com outras traduções. E isso permitiu um melhoramento nas traduções. Porque, primeiramente, os católicos traduziam a partir do latim. E, depois de um tempo, eles falaram. Não, quer saber? Vamos traduzir o negócio do hebraico. E aí, surgem boas traduções. Traduções do latim histórico, Zé Mato Soares, Figueiredo, tá? Que são do século XIX, final do século XIX, início do século XX. E você tem, depois, a Bíblia de Jerusalém. É um projeto excelente. Você tem a Tebe. Tem também a do Peregrino. A do Peregrino, eu não tenho. Realmente, eu não tenho essa Bíblia. Mas ela é uma tradução que sempre estão comentando. Sempre estão comentando. E eu sei que o Luiz Alonso Choquel, que é o cara que produziu esse dicionário de hebraico aqui, que é o maior dicionário, o melhor dicionário de hebraico em português que nós temos, né? Em língua portuguesa, esse é o melhor dicionário para tradução. Luiz Alonso Choquel. E ele, que é o autor da Bíblia de Peregrino, com muitas notas de sentido exegético. É o que eu já ouvi falar. Então, assim, os católicos, eles entenderam que tinham que inundar o público brasileiro, o público lusófono, o público geral, com várias traduções. E com isso, houve um melhoramento, houve um refinamento. Então, o que acontece? Para mim, é muito melhor nesse contexto várias traduções que podem te confundir. E você ir estudando e ir filtrando quais traduções você deve ter, do que você ser proibido de ter uma tradução. Como aconteceu lá em 1500. Como acontecia lá em 1600. Como acontecia até 1600 e 1700, que no Brasil você não tinha nenhuma tradução bíblica em português completa. Você tinha que ir para o espanhol, você tinha que ir para o francês, você tinha que ir para o inglês. Inclusive, no Brasil, muitas bíblias vieram de fora por muito tempo. A primeira tentativa de fazer uma publicação no Brasil foi a tradução brasileira, em 1917. Sabe? Pelo que eu sei. Se eu estiver errado, comentem aqui, por favor. Então, hoje nós vivemos um mar de confusão bíblica, de várias, de qual bíblia a gente escolher. Porém, você tem a possibilidade de estudar e escolher a melhor tradução e dizer ou acompanhar quais seriam as melhores traduções, do que você não ter nenhuma delas ou você ser proibido de tê-las. Entende? Então, eu não condeno o cara que queira fazer a tradução dele. Só que, acho que a pergunta que tem que ser feita por qualquer pessoa que pretende fazer uma tradução, que pretenda fazer uma tradução, é a seguinte. No que que a minha tradução vai ser relevante? No que que a minha tradução vai ser relevante? É só mais uma pra eu ganhar dinheiro e dizer que eu fiz uma tradução bíblica? Hum? É só mais uma? Sua tradução é só mais uma? Tipo, no que que a sua tradução vai ser melhor do que Almeida Corrigida da Féu e Bíblia de Jerusalém? Vai lá, tenta bater essas duas traduções pra você ver. No que que a sua tradução vai contribuir? Entende? Então, é nesse sentido. Outra. Sempre menciono, né? Mas nós temos aqui o interlinear. Apresento pra vocês o interlinear do Antigo Testamento, que é um texto em hebraico. Aí tem a tradução literal em português. E você tem mais duas traduções auxiliando. Será que a sua tradução vai contribuir mais do que o interlinear? Ah não, mas minha tradução não é pra contribuir mais do que o interlinear. Eu só quero fazer uma tradução e ganhar dinheiro. Mas aí você vai confundir o seu público. E aí? Vai confundir aqueles que estão buscando a verdade. Aqueles que estão interessados em estudar. Então, não seria mais interessante você fazer um comentário exegético? Um comentário, um comentário bíblico, um trabalho mais de comentário, de estudos, de textos selecionados, do que você se debulhar numa tradução inteira pra dizer que é o bichão? Por quê? Um homem dedicou sua vida, praticando boa parte da sua vida, uma parte da sua vida fazendo interlinear. Extremamente irrelevante. E aí? Então, assim, eu, por exemplo, gosto muito da filosofia da sociedade bíblica trintariana. Eles só lançam, é uma sociedade bíblica, que eles só lançam uma tradução pra cada idioma. Já a sociedade bíblica do Brasil, por exemplo, tem uma filosofia diferente. Eles têm as traduções mais clássicas, ao meio da atualizada, ao meio da revista corrigida. Mas eles lançam projetos como a NTLH. E aí trabalham com, pelo menos, três, quatro traduções em cada idioma. Então, sim, são filosofias diferentes, mas elas se complementam. Elas se complementam. Porque você, de um lado, tem quatro traduções, do outro, você tem uma tradução, são cinco traduções. Aí você, do lado católico, já tem umas dez traduções, pelo menos quatro mais importantes. Então, você fica nesse emaranhado de traduções confiáveis, mas que tem princípios de tradução diferentes que confundem. Mas, que pra um bom estudioso, depois de um tempo, ele passa a se localizar. Todo mundo é assim. Quando eu, me lembro, quando eu cheguei na igreja, eu ficava perdido. Perdido com relação a assuntos, a temas, a conhecimentos. Hoje, vocês estão me vendo aqui, né? Vocês estão me vendo aqui. Então, eu já me acostumei, eu entrei no ritmo. No tocante à tradução bíblica, é a mesma coisa. O crente, no começo, ele fica perdido. Mas, depois de um tempo, ele se localiza e ele toma a decisão. Qual tradução seguir? Qual tradução ler? Qual estudo seguir? Então, é isso aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto, campo batalha. Se você gosta do meu trabalho, pode se tornar membro aqui do canal por apenas dois reais. Ou pode fazer alguma doação pra mim no meu telefone via Pix. Caso quiser conversar comigo, tá aí também. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham do que eu comentei aqui. Quero realmente saber a opinião de vocês. Então, comentem aqui. Deixem o like e compartilhem com os amigos. Um abraço e fui. Um abraço e fui.